E aí, bebê! Então, gente, esse é o meu primeiro vídeo para o meu youtuber, para o meu canal. Este canal eu fiz hoje e estarei postando este vídeo hoje para vocês. Então, eu quero falar para vocês o meu relato como iniciante aqui no YouTube. Isso sim, neném! Então, eu quero falar para vocês se eu achei difícil, se eu achei fácil, o que eu achei para vocês. Então, bora lá para o vídeo. Nem tem nem vinheta. Tem não. Comecei agora, né? Beleza! Então, gente, o meu relato é o seguinte. Fazer o canal é fácil? É fácil! Já procurar ter, conseguir ideias, conteúdos para o canal não é fácil. Então, eu procurei diversos vídeos no YouTube, é assim, para saber o que eu traria para o meu vídeo, o que eu falaria e como me comportaria. Mas, então, procurei tudo isso, não me identifiquei, então, eu vim aqui de cara lavada, assim, ó. Tem nem maquiagem. Oi, a mulher cara! Tem não! Então, eu vim aqui trazer para vocês esse relato. Fazer o canal é fácil, então, eu procurei diversos vídeos, assistir, reassistir, botei, tirei, mas não achei nada que eu me identificasse. É muito conteúdo, então, você se acaba perdendo, tal, então, eu vim na cara lavada mesmo falar em nenhum lugar que eu falaria para mim. Então, menina de mamãe, é? Então, como eu disse, né, procurei vídeos, tal, tal, achei diversos, mas é muito, é muita, o que eu posso dizer, é muito conteúdo para você que é iniciante, você acaba se perdendo, acaba mais prejudicando do que ajudando, entendeu? Então, eu vim aqui falar o que eu achei, né, então, não é fácil, é, vir aqui, né, falar o que você achou, mas eu tô aqui. Eu já vi esse tipo de vídeo, assim, de pessoas, assim, falando o que achou do seu primeiro vídeo? Não, então, e se tem, eu não vi, mas eu tô falando aqui agora, deve ver. Não é fácil, gente, esse ramo, e por que eu quis? Então, eu assisto, eu acompanho diversos youtubers, tem que ser assim, youtubers, e eu me identifico, porque assim, né, tem gente que sabe fazer vídeo e tem gente que não sabe, né, é dividido esse patamar, né, tem. Então, gente, mas eu gosto de assistir, é, é interessante, né, então, eu resolvi fazer, é, fazer meu canal, pra tá aqui, é, falando com vocês, tirando dúvidas, e, ó, eu nem falei, ó, uma coisa que eu lembrei agora, coisa que eu vou falar pra não esquecer. Então, iniciamos. Se inscreve no meu canal, deixe comentários, deixe like, porque eu preciso, estou iniciando agora, e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, porque eu pretendo trazer vídeo para você, neném, todos os dias. É, todos os dias. Vamos ver, né, o que eu vou sair de mim, dessa caixinha, surpresa linda, maravilhosa. Então, eu procurei vídeos, 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 e foi muito conteúdo, e eu fiquei babão, assim, não sabia o que fazer, então, resolvi falar pra vocês, em minhas palavras sinceras, o que eu achei. É difícil? É difícil. Trazer conteúdo novo, e primeiro você, né, que tá fazendo vídeo agora, tal, é o seu primeiro vídeo, então, se torna mais difícil ainda. Então, eu acho assim, não procure muito, porque vai me prejudicar, do que ajudar, não, assim, o que vem na cabeça, você vai estar falando, né, mãe? Cuidado pra não falar muito bobo, abrobinha, abrobinha, então, cuidado pra não falar essas coisas assim, né, que nem eu, porque elas estão minhas lerdas nessa tarde. É tarde que eu tô fazendo esse vídeo, eu irei postar hoje mesmo para vocês, e espero que vocês gostem, né? É, então, não é fácil, eu relato, não sei muito o que falar, por isso eu tô só voltando, tá vendo? Como é iniciante? Então, não é fácil trazer ideias, conteúdos, mas eu estarei pesquisando mais ainda, ou depois eu vou fazer um vídeo, né, pra vocês, de acordo com o seu comentário, com a sua proposta, então, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo, o meu Instagram, e você pode estar falando comigo pelo direct, tá entendendo? Pode deixar comentário, tal, que eu irei estar lhe atendendo, tá ok? Então, gente, não é nada fácil, porém, também não é difícil, se você não lidar com essas coisas e tals, vai ser complicado, você vai dar voltas, dar voltas e não vai sair do lugar, então, é melhor você pesquisar, sim, pra você ter uma ideia, tals, mas tem que vir de você, a sua realidade, do seu jeito, não precisa copiar jeito de ninguém, não precisa tentar ser aqui o que você não é. Então, eu vim aqui falar do meu jeito, esse jeito pode ser feio? Pode, mas é meu jeito, então, bora lá, né? Eu procurei no YouTube vídeos, assim, do que eu poderia estar falando pra vocês, o que eu poderia estar direcionando nesse vídeo, né, pelo meu primeiro vídeo, e foi muitas ideias e tals, mas assim, eu não me identifiquei, não consegui capturar pra mim, então, vim falar em minhas palavras sinceras, pra dizer pra vocês, iniciantes, que não é fácil, e vocês que já tá nesse ramo há muito tempo, vocês também sabem que não é fácil fazer o seu primeiro vídeo, porque é um cocôzão, é, gente, não, Deus do céu, então, gente, não é fácil, mas eu vou estar aqui me dedicando pra vocês, tal, em trazer vídeos, olha, não sei se a qualidade da câmera está boa, também não tem um tripé, então, você não tá no sofá, não encostado numa cadeira, esta é a realidade do iniciante, tá bom? Outra realidade do iniciante, você vem aqui, olha pra câmera e dá, dá pausa dele, né, você não sabe nem o que falar, nem, é tipo você, é, é, conhecer uma pessoa assim, vamos dizer, primeiro encontro, menina, sim, primeiro encontro, só que você vai apagar a dúvida, e o pensamento, fala, fala alguma coisa, ai, meu Deus, o que eu vou falar, e agora se eu falar algum, algum negócio, alguma coisa que não preste, é desse jeito, mas, enfim, a gente tem que tá falando, né, tem que tá, se expressando com a sua realidade, com a sua realidade, então, não é fácil, minha gente, trazer vídeos, conteúdos, mas eu prometo que estarei trazendo mais conteúdos legais, ajuda, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, e me deixa dicas, porque ele estará me ajudando bastante, tá bom? Iniciante, já tá dizendo, né, é um passo, é o seu primeiro passo, não é simples, é complicado, você fica perdida, você fica sem saber o que dizer, você olha até pra outro canto, você olha pra câmera, mas é isso mesmo, é iniciante, né, então não me jude, não me critique, porque hoje não estou assim, 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 né, mas, eu estou aqui, e então, gente, espero que vocês, me ajudem, me dediquem, porque eu estou precisando muito, iniciante é isso, é precisar de vocês, é pedir ajuda sim, iniciante é simples, não tem tripé, não tem nada assim, iniciante é isso, né, iniciante não é outra coisa, outro mundo, porque tudo que você vai fazer pela primeira vez, não é fácil, tá entendendo? Tudo requer um aprendizado, então, gente, eu preciso da ajuda de vocês, para estar divulgando esse canal, conto com vocês, tá entendendo? É dessa forma, BAB, então é isso, não é fácil, só queria, eu vim aqui dizer pra vocês, que não é fácil, porque eu tenho que fazer a vida assim, e o celular vai travando também, mas é desse jeito, tá entendendo? É isso, então, eu preciso da ajuda de vocês, para estar divulgando esse vídeo, para estar divulgando este canal, né, Elisilva, o meu canal, o meu primeiro vídeo, então é isso, um beijo para vocês, fiquem com Deus, e eu também nem tenho vieta, para começar, né, mas, eu vou estalando os dedos, e vai dando certo, a vida da menina, tá bom, gente, tchau, um beijinho, e tchau, tchau, eu tenho que vir aqui, pertinho, mostrar minha cara sem maquiagem, cheio de espinha, nega, mas enfim, beijo, tchau,